Bom galera, a pergunta de hoje é do Gustavo e o Gustavo pergunta, quais são os melhores ensinamentos para quem começou a fazer musculação? Primeiro ensinamento, um, não desista. Segundo ensinamento, dois, não desista. Terceiro ensinamento, três, não desista. Por que eu tô falando esses três na sequência? Parece Fight Club, né Robão? Primeira regra, não fale sobre Fight Club. Segunda regra, não falar sobre Fight Club. Então vocês lembrem, tá? Isso aqui é que nem o Fight Club, você não deve falar sobre Fight Club. Você não deve desistir, por quê? Porque Gustavo, a primeira coisa que você tem é a avaliação do merecimento que você tem para ter aquele resultado que você quer de acordo com o esforço que você sente. A questão é que quando a gente tá começando a treinar, a nossa percepção de esforço é deste tamanho, só que o nosso trabalho é desse. Então você merece isso. Logo, não dá pra você esperar, na semana seguinte, você querer ser o Arnold Schwarzenegger. Deixa eu te contar uma história pessoal. Eu comecei a treinar, tinha 11 anos. Durante dois anos, o meu treino foi rosca direta, pack deck e cadeira extensora. Dois anos. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que eu vi musculozona assim foi Arnold Schwarzenegger. Coloca uma fotinha dele aí, Luquinha, Rubão, faz isso daí. Talvez, a galera hoje não lembre direito quem que é o físico desse caboclo, né? E se você olhar bem, você vai ver que ele tem um peitoral mais legal do mundo, o bíceps mais legal do mundo e ele tem uma coxa forte para um caramba. Logo, o que que um moleque de 11 anos vai fazer? Vai fazer pack deck, rosca direta e cadeira extensora. E eu passei dois anos fazendo isso. Dois anos fazendo isso. querendo desistir toda santa vez. Até que um profissional de educação física abençoado, ele foi lá e falou, ô, véio, não vai rolar. Isso que você tá querendo, não funciona. E assim, se você pensar que o seu esforço, ele tem correlação com o seu mérito, o dia então que você tá bem, você treina pra caramba e não cansa daquele jeito, você não mereceu ganhar massa muscular? Não, né, velho? Se você trabalhou, você mereceu. É que tem dia que você vai tá mais cansado, tem dia que você vai tá menos cansado. Então, você tem que analisar pelo seu trabalho. E dentro da primeira dica que é o não desista está, faça um log de treino. Cara, faz isso. Os grandes fisiculturistas que hoje são profissionais, praticamente todos fizeram isso. Pega um caderno. Você vai precisar de dois, três cadernos. Você vai precisar de 365 folhas, meu amigo. Pra quê? Porque todo dia que você for treinar, você vai colocar o que você fez. Fiz supino, tantas séries, tanto de carga. Supino inclinado, tantas séries, tanto de carga. Supino declinado, tantas séries, tanto de carga. Aliás, e tantas repetições, né? Não esqueça de colocar as repetições. Muito importante isso. E aí você vai ver que o tempo passando, por exemplo, se você virar 30 páginas, um mês depois, ou você aumentou a carga, ou você aumentou as repetições, ou você aumentou o número de séries. E se você não aumentou nada disso, você tá treinando errado pra um caramba. Vai caçar um treinador pra te ensinar isso. Lá na minha época, em 1992, cara, a gente quase não tinha, a gente não tinha Google, você entende? A gente não tinha e-mail. Sabe e-mail? Que é uma coisa que você não usa mais. Não tinha e-mail. Aliás, eu fiz faculdade sem a ajuda do Google. Foi difícil se formar sem Google. Pesquisa rápida. Púrpura de Renoxchulein. É, meu. Não era fácil. Na época você tinha que guardar no cucurucu mesmo. E dar um jeito de enfiar na cabeça. Pode ser pela boca. E era isso que a gente fazia. Guarde o seu log de treino. Porque aí você vai perceber que você tá progredindo. Você vai ver que alguma coisa melhorou. E o corpo, ele segue a função. Você nunca aumenta a forma ou modifica a forma sem modificar a função. Tá bom? Segundo, não desista. Não desistir significa você... O segundo não desista significa você ter rotinas que são compatíveis com o que você quer. Não dá pra você enchar a cara. Não dá pra você fumar. Não dá pra você pegar altas baladas no final de semana. Ficar até quatro da manhã e depois acordar meio-dia. Por quê? Porque segunda-feira você vai estar quebrado. O seu treino vai ser um lixo. Pensa o seguinte. Se você sair pra arrebentar na balada mesmo. De sexta e sábado. Não tô nem colocando domingo, tá? O que vai acontecer? Sexta e sábado você vai estar... Sábado e domingo você vai estar moído. Fora que você vai comer que nem um demônio o sábado e domingo. Aliás, domingo você vai querer comer o mundo. E se tiver um Space Shuttle que te leve na lua, você vai querer comer um pedaço da lua. O que vai acontecer segunda-feira? Se aquele treino porcaria, sabe? Que você... A síndrome da segunda-feira... Tô me arrastando. Fez uma serinha de agachamento mais pesado... Já vai começar a querer vomitar. Para, né? Primeira série... Feio. Você já cagou com o treino de segunda. Terça-feira você tá mais ou menos. Quarta-feira você tá bala. Quinta-feira você tá bala. Sexta você tá bala. Só que aí você saiu na sexta-noite. O teu treino, como não teve descanso... Exatamente. Deu ruim. Efetivamente, quantos treinos você fez na sua semana? Dois. Quarta e quinta você tava bala. Segunda você tava ruim. Terça você tava meia bomba. Sexta você tava bom, mas você arregaçou porque você não teve descanso. E sábado e domingo, nada de treino. Porque na tua cabeça o músculo sabe que é sábado e domingo e... É no automático. Ali você faz descanso. Tá? Então, não desista significa você manter essas rotinas. E o último não desista. É o quê? É você perceber tudo isso e perseverar. Porque muitas vezes você sabe de tudo isso. Você está atento a tudo isso. Mas você tem dificuldade de perseverar. Tá? É importante essa palavra porque a perseverança é uma mistura de obstinação com insistência. Obstinação é quando você quer muito uma coisa. Insistência é quando você não desiste. Então, por mais que essa palavra te soa esquisita, é uma palavra... Ah, é do meu avô. Aquela coisa... Ah! Como é que o pessoal... Ô, bom, o que o pessoal falou ultimamente? Que a última gíria... Que é uma coisa que era... Cringe. Cringe. Pois é. Você é um animal que falou que esse negócio é cringe? Vem cá falar do meu lado. Vem. Eu vou te mostrar um cringe. Vou te mostrar um cringe que você vai ver azul até na ponta do seu nariz. Seu... Danado. Ho, ho, ho. Então, ó... Perseverança parece uma palavra cringe. Parece uma palavra boa. Não é. Perseverança é importante. Porque ela fala de obstinação. Obstinação é uma coisa importantíssima pra você viver sua vida e ter sucesso. Porque ela diz o quanto você tem que ser extremamente forte naquilo que é o seu objetivo. Se não é sonho... E sonho, meu amigo, só serve pra você deitar na cama e ficar imaginando. É muito melhor viver? Então lembra. Não desista. Não desista. Não desista. Esse é o segredo. Ajuste seu treino. Faça uma forma de você avaliar o quanto você está treinando. Ajuste sua rotina. E faça esse treino valer a pena. E terceiro. Perseverança. E tá feito. Você tem um baita segredo aí pela frente, hein, meu? Até a próxima, galera. A gente se vê.